Olá, professores! Hoje vamos conversar com todos vocês que são professores de inglês em escolas de línguas, professores de inglês em escolas de educação básica e professores que lecionam em inglês em currículos de educação bilingüe, onde o inglês é a segunda língua de instrução. Especificamente hoje eu falo sobre o inglês e sobre a necessidade de nós investirmos na nossa educação linguística. E por que eu falo disso hoje? Eu fui convidada junto com uma equipe para trazer para o Brasil um projeto de formação de professores de inglês, formação linguística e técnica de professores de inglês, que é um projeto da ITTI, International TEFL Training Institute, com sede em Nova Iorque e que atua em todos os continentes, em diversos países aí por esse mundo, formando professores de língua. E embora nós que atuamos em educação bilingüe não tenhamos a língua como foco principal do nosso trabalho, é indiscutível que o domínio de língua por nós professores faz diferença na qualidade da informação que nós conseguimos compartilhar em inglês com os nossos estudantes. É indiscutível que nós precisamos ter um nível de fluência, de proficiência suficiente para conduzir uma boa aula em inglês, seja qual for o conteúdo. Para isso, eu chamo a atenção de todos vocês hoje para a necessidade de nós investirmos na nossa educação linguística. Vejam só, as novas diretrizes curriculares exigem que nós tenhamos um curso de extensão, especialização ou pós-graduação em educação bilingüe, mas exige também que nós tenhamos minimamente fluência e proficiência de nível B2 em Common European Framework. Common European Framework não é a melhor das matrizes para o nosso cenário. Ela é a matriz que nós temos hoje e é a maior matriz do mundo que serve como referência para a elaboração de currículos e para a elaboração de materiais didáticos e de certificações internacionais de fluência e de proficiência. Os cursos oferecidos pela ITTI, eu dividiria de uma forma bastante simples em dois blocos. Aqueles que formam professor e para isso é necessário já ter fluência e proficiência B2 e aqueles que ajudam o professor a desenvolver o seu repertório linguístico para que depois ele busque certificações técnicas, incluindo certificações que são válidas como documento para trabalho de professores em diversos lugares do mundo. Então, eu convido vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, na Bilingual Schools, Bilingual Underline Schools e na ITTI São Paulo para que vocês acompanhem as nossas próximas turmas, as nossas postagens, dicas, sugestões de como vocês, assim como eu, professora de inglês brasileira, que aprendeu inglês como língua estrangeira, nem se falava em língua adicional. Todos nós precisamos melhorar o nosso domínio de língua, o nosso repertório linguístico, o que nos dá muito mais segurança para fazer de forma melhor o nosso trabalho, seja ele na esfera que ele estiver dentro de educação. Nos acompanhe por aí, nós temos turmas começando em breve com cursos presenciais, cursos híbridos e cursos completamente remotos.